E aí galera, beleza? Acabamos de terminar ali o café da manhã, já aproveitei e corri, dei uma corridinha hoje cedo e agora vamos lá para o evento de boas-vindas, mostrar umas novidades para vocês. Então o vídeo de hoje vai ter teste ride e as bikes lá no showroom também. Vamos lá! E aí E aí E aí E aí galera, vamos começar aqui o teste dessa máquina ali, Stumpjumper Shark Travel. Bike animal para trilha. Então é isso aí, vou fazer o teste aí para vocês e depois do teste eu vou passar as primeiras impressões da bike. Vamos lá! 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 Vamos lá!